O que é isso? 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 Boa tarde. Começando pela extensão. Pode responder. Você está no meu lado de responder. Passa a minha tela para a página de ativa. Eu tenho um negócio para o nosso. Agradeço do meu seldo de ativa. Arroba em start. Ativa. Arroba em start. Ativa. É isso? Olha. O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Então, a primeira é a batalha para esses golpes, para o golpes, aliás, para o jogo de domingo, todo o ronco. Exatamente, muito boa tarde, boa tarde a nós pela espectadora, e outros que têm um jogo importante e muito difícil, quanto o novo ronco, nos golpes, eu também, grandes lutas. Então, acredito que tem que entender a mistura, então, principalmente no oriente profundo. Ele sentiu, novamente, um ligamento colateral, que é provável que fique afastado, e para esse jogo, talvez, antes, para outros, o único momento que é uma preocupação entre mim, entre ainda, com a segurança, a equipe, e mais uma atividade, quando eu tinha comprometido, dentro do Serenco, com a Brasília, que não exigiu. Então, eu acalmo entre esse jogo, contra o Serenco, o novo ronco, como eu falava, e, por exemplo, o novo ronco, bem motivado, também não para a imagem que a gente mexeu com o primeiro, e, por exemplo, o novo ronco, e, por exemplo, o novo ronco, e, por exemplo, o novo ronco, também, na moda de sepulhar, também pode ser favorável, ou desfavorável, ou, por exemplo, a aprovação. Eu acho que a alteração de condom, que é uma motivação diferente, ainda mais, se entretando nisso, sobre o elevador como o ronco. Então, acho que o novo ronco, bem motivado, também não para a imagem que a gente mexeu com o primeiro, e o novo ronco compreendo àímica, e, por exemplo, um setor fala maior de dificuldade a maisинúncio, quando tem arrogantes que a ordem que hai grande. E agora, vamos parabéns ao governo arbetsco. Agora, o nosso trabalho do governoil Atlético falou que a solicração operada a Universidade de New York aoные disasters,ال vez em untersco, até que paraima em breve, aí, através dajira da supertávula, não me contou. Assim! Não me contou. Parabéns ao dia em 18 horas da obra em Anácia. Contra a palma da corrupção, a estreia do coronel que tomou no estado de corrupção. A senhora colocou até então uma dúzia de dicas que iam ter prontos e a juventude ser a primeira dos relógios. No primeiro tempo, foi bastante equilibrado. O coronel criou as primeiras chances de gol. Depois que ela fez que o fogo fosse assustar, esse lance de agudência chutou. O rei do chão descriou o que a palma da turma atrás. No momento, o técnico artigo fez boas atrasões, como o coelhadeiro e o sonho na equipe. Com as trocas, o fantasma foi superou em quase toda etapa do coronel bar. O destaque para o jovem jovem. O mundo da marca de jovens revelou o clube de uma partida. Foi um grande outro jogo. O maço e o coronel que encontram o sonho de primeiro. Aos seis minutos, o guarda do Clayton jogou o piloto de salves no jornal. Na companhia, a barreira tricolorou. O Clayton ficou na estreia. O coronel se jogou ali. O falo que ele não demorou muito de reagir. Mas, para os quatro anos, o padrão ficou com o palestrante. A bola foi desviada. O jovem do encabeça mandou um pouco na rede. E ao longo. A partir dos 18 minutos, o padre jogador vendeu o jugador, um Republicanista fiscal, que levou-se deохвоter em trusts. O avalho do decolar não demorou muito para virar, embora a deficiência mandou para um cara durante oito, que se deu a bola e mandou o limite do Banho Jal, dos águas. E o coelho levaram lá um barrigo para a cera, uma roupinha, Pedro Coelho, mas não expulso. Daí, o caralho não tratou. A equipe de caracol chegou um pouco de empate anos 48 do segundo tempo. Abriu o Natal Judão, com ele o caminho do teu repórter e o próprio organizado, ele tratou de colocar a bola pra dentro. Dois a dois. E pra cristal, o coração dos que foram organizados para entre nove, e o advogado atacando um joelho, a bola bateu na mão do saqueiro que mora ali. É lá que não é confiante. Na cobrança, o colante mais valorou o chocou, ele já fez a terra de rejeição. E o último lance da partida, e o depáculo de Colombo Fico, a roupinha em 1, formado dois, a rígida na corpão em dois. É um jogo com todos os ingredientes, dizemos que eles não vão, o PNP, por último de rosto. Mas nem a pela pelação dos jogadores, o Fantasma, a primeira vitória da competição... Um lance dele estrategia que o meu primeiro talento tem que ter atrodo o grande do PNP, mas que a verdade é que a gente apresenta o PNP. O PNP, o solo caia com o CUR1, que foi para trabalhar, mas a gente se quer engajar no nosso artigo, e o que eu deixo mais na sua cidade. O bilhete novo é o sábado, três editadores de frágil ao vivo, com uma unidade adicional, ultimamente. Funcionações da barriga, durante 48, na primeira letra, com uma edição, tal, que acabou, também continuando. É uma análise de análoga pelos sinais, pelos sinais que a gente acompanhou, mas também por falta de competência na finalização, pelo tempo de oportunidades que poderia até sair com o resultado diferenciado. Um grande adoração do programa, que foi revelado lá pelo Progresso, tem uma base que está realizada pelo Progresso, depois passou pelo Brasil, e há dentro do PASAIM, que não dá pra mim, não é que a gente não conseguia discordar, nem que a gente falou, que a gente não falou, que a gente estava disponibilizado, não é que a parte de agrega dentro de todo. Há um comentário do PASAIM, o PASAIM, o PASAIM, o PASAIM, o PASAIM, comum professionals que mudou em fogu volume. Certo? PASAIM, o PASAIM, o PASAIM, o PASAIM, o PASAIMgrund de важно na PASAIM, também tem um plano que devemos destacar mesmo, mas Nope. goes on, do Madeleine, and the way you have to recognize this, é Co Derbe-lying com força. Não, não é mesma, mas não são deliciosos contkal da terra, Obrigado.